Vamos de CSGO.net. E tá aqui, guys. Utilizando o cupom GOD, G-O-D, você recebe 40% de bônus no seu depósito. Então, tipo, se você depositar 10 dólares, você vai receber 14, 100 dólares, 140, 1000 dólares, 1400 e assim por diante. Além disso, você usando o cupom GOD, você participa do sorteio... Meu amigo... Olha o Léo. 3 dólares virou 150. O outro aqui, 70 virou 140. Na verdade, 35 virou 70 e 7. Ele pegou essa lua que ele ganhou com 35, jogou pra uma de 150 e levou. 35 virou 150. Que beleza. Guys, quem depositar usando o cupom GOD participa do sorteio mensal de 10 facas talon. É só usar o cupom GOD, G-O-D, que você participa. É só entrar aqui, fazer o preenchimento aqui no participar e ponto final. Cada dólar depositado é um ticket pra participar do sorteio. Agora, vamos tentar aquele profitezinho brabo, bolado. Primeiro, eu vou abrir 5 caixinhas falem. Veio uma kill conforme editar. 92. Ah, isso aqui é de graça, guys. Isso aqui é de graça, então tá tranquilo. Alguém sabe como tira os profits da galera da tela? Vou explicar agora pra vocês. Se você usa a extensão do salão e tá querendo tirar aquela barra lateral com os profits, essa barra lateral no caso, É só você clicar aqui na extensão e desativa. Inclusive, você consegue desativar tudo que a extensão te propõe, Caso você não queira usar nada. Guys, eu vou meter ele em um contrato. Calma aí, precisa de mais um mesquinho pra completar tudo bonitinho, né? Uma caixinha solo. Ah, veio essa USP aqui. Contratinho, ó. Pá, pá, pá. 188 dólares. Pay! Tá, 188 virou 181. 181 vira, no mínimo, 400, tá? Já virou, já virou. Pode comemorar. Ah, o que nós tenta, guys? Uma talonzinha Casey Hardened? 5% numa talon Casey Hardened. Ó, primeira tentativa não deu. Segunda tentativa na talon não deu. Não deu de novo. Paulinho, já te dei a calma. Medusa com 1%. Tá merda. Se eu ganhar uma foquinha top, eu tento a medusa. Não temos a talon fade. Temos a talon marble fade. Quero uma talonzinha, velho. A talon eu gosto bastante. Ó o profit na tela. Ó o profit na tela. Eu vou nessa talon aqui mesmo, meu irmão. E na moral, ganhei. Não é possível que hoje não vai dar um profit. Papo 10. O que é isso? Tá quebrado, tá quebrado. Ih, quebrou, quebrou. Quebramos o site, quebramos o site. Não tem como. Ufa! Tá quebrado não. Tá safe. Glória. Adeus. Calma, galera. Vou tentar mais uma de 300 e pouco. Glória a Deus. Recuperamos tudo, galera. Com dois aprimoramentos, a gente recuperou tudo que a gente tinha perdido. Nossa, vamos lá. Mais uma. Só pra completar com chave de ouro, velho. Não. Não veio. Tá bom. Eu vou pegar essa talon aqui, Casey Hardened, pra ver como é que ela tá. Ai, meu Deus. Que vontade de fazer a loucura. Vocês confiam? Ah, foi. Eu sou maluco. Caralho, gás. Sabe o que eu pensei agora? Eu falei que se eu tivesse profitado, se eu profitasse, eu ia meter a win na medusa. Se eu tivesse metido a win na medusa nessa hora aqui, eu tinha ganhado a medusa. Olha a pedra! Ai, meu Deus do céu. É a medusa que vocês querem. É a medusa que não vai pegar, então, hoje. Aí, gás. Rapaziada que tava reclamando do Pix, ó. Ontem eu fui fazer um teste no Pix. Entrou. Já era. Resolvido o problema. Todo mundo puto. Ah, não. Que eu fiz o Pix. Bagulho. Não entrou dinheiro. Não sei o que. Não sei o que lá. Aí, pô. Aí, ó. Aí, ó. Voltou a funcionar o Pix. Tá tranquilo. Voltou. Voltou a funcionar o Pix. Ah, e eu tô com 280 dólares. Eu quero que se lasque, velho. O quê? A medusa? Vai! Puta que pariu! Caralho! Receba! Toma, ele! Toma, ele é a medusa! Ama, papitos! 2.200 dólares. Ai, cadê a outra faca aqui? Eu tava esperando também. Ó, nem precisa mandar, não, tá? É bom, S.Goné? Nem precisa mandar, não. Essa daqui não precisa mandar, não. Não precisa mandar essa daqui, não. Porque aqui o bagulho já veio. Ó, chegou a medusa. Chegou a medusa. Tá aqui, ó. Veterana. Foda-se. É isso. Nem precisa mandar a faca, não. Pode ficar, tá bom? Pode ficar, pode ficar. Tá tranquilo, tá favorável. Olha a medusa. Float 0.79. Tá aqui, guys. Uma alpezinha de uns 12, 13 mil reais, irmão. Eu tô falando, papito! Receba, receba, sou eu. Eu, Saulo Smurf. Smurf do saulão. Inventário. Medusa. Medusa. 12, 13, 14, 15, 25 mil reais. Vamos, é isso. Foda-se. Troca do 25. 25 mil reais vale essa medusa. A medusa é minha, eu falo o preço que eu quiser. 25 mil. Pode flotar 25. Brasil! É a medusa. É a medusa, caralho. Ó, cuponzinho. Gode, 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 Gode. Que te dá 40% de bônus. 40% de bônus. Ó, será que o... Aceitas PIX. Aceitas PIX. Aceitas PIX. Aceitas PIX? Aceitas PIX. Porra! Ó, e o Júlio ganhou a faquinha, hein? Tá todo mundo profitando. O PIX voltou. Todo mundo profitando adoidado. Com cupom Gode, é claro. Se você quiser ver os drops, ó. Tem como ver o Júlio aqui, ó. 1%. Apareceu na tela. O G5K. 3 dólar virou 47. Tem o Receba, que sou eu. 280 dólar virou 2 mil. 50 centavos virou um dólar. É isso. Cupom aqui, ó. Cheira a sal. Ah, cheira a sal. Não cheira a sal porra nenhuma, não. Profite atrás de profite, irmão. O PIX voltou. Tanquinho, ó. O tanquinho. Tanquinho em 30 dias. O que ele fez aqui? 40 dólares virou 100. E ainda participa do sorteio aqui, ó. De 10 faquinhas, talão. A cada dólar que depositar é um ticket pra participar do sorteio. O PIX... O... O PIX... O PIX... PIX voltou. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, Céssio Gonete. Obrigado. Aí, ó. Voltou a faquinha aqui, guys. Vamos pegar ela. E ela não tá mais disponível. Não, mas vamos pegar qualquer coisa aqui, véi. A M9. Sobrou 30 dólar, véi. Papo 10. Faca. Se vier, é pra vocês, tá bom? Se vier, é suas. 26%. Uma chance boa. É suas. Pode comemorar, chat. Pode comemorar. Pode comemorar. Receba. Pode comemorar, chat. Pode comemorar. Pode comemorar. Pode comemorar. É de vocês. Opa, chegou. Digita Blue Jam aí no chat, então, guys. Se vier Blue Jam, eu tô maluco. Digita Blue Jam. Não é Blue Jam, não. Não é Blue Jam, mas é bonita. É bonita. Confirmar aqui. Ó, vamos pegar. Foda-se. Peguei, 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 peguei. Deixa eu ver como é que tá essa faquinha no Eva Inside the Games. É feia no seu inventário, mas no meu inventário é lindo. Que hipocrisia. Por que que no meu inventário é feio e no seu é lindo? Qual é o argumento pra uma informação dessa? Ué. Pimba. Guys, só de ser M9, ela já é muito louca, né, velho? Ó, bonita, guys. Bonita pra caralho. Ah, dá pro gato, pô. Ó, vou pegar agora a faquinha de vós outros, ok? Que eu vou sortear. Ó o Júlio. E o Profit não para. Os Profits não para. O Ju... O Júlio, pô. Ô, Júlio, você não ia parar, Júlio? Mano, o CSGO.net está 100% bugado. Ele ganhou a faquinha. Ele ia parar. Ele falou, porra, eu tô tremendo, eu vou parar, Saulão. Ele tentou de novo. Outra faca, né? Só que ele falou, porra, tô querendo demais, né? Outra faquinha. Aí ele vem e joga 17 centavos e vira 12 dólares. É o cupom, papito. É o cupom God. É o cupom God. Vamos aceitar agora aqui a faquinha. De vocês. De vós outros. Pimba, ali. Já tá no inventário. Um novo item. Tá lá. Quem quer a hora de digitar, velho? Quem quer a hora de digitar, ó. Toma, ali. Quem quer? Quem quer? Então, meus lindos. Papo de amigo do Saulinho. O Pix voltou. Está funcionando plenamente no CSGO.net. E o cupom God está simplesmente CHEATADO. Tenta aquele profitezinho lindo e manda para o Saulão. Se você profitar, manda que eu gosto muito de ver profite dos inscritos, fechou? Vamos que vamos. Naquele pique sem parar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho